O preso albergado João Paulo Ferreira dos Santos, de 27 anos, ele foi assassinado a tiros quando retornava de casa para o presídio. Para quem não conhece, o sistema de prisão de albergue é assim. O detento passa a noite no presídio, na unidade prisional, e durante o dia é liberado para as atividades normais. E justamente no momento em que o João Paulo retornava para o cárcere, ele foi atacado a tiros por pessoas que ainda não foram identificadas e nem a motivação. O detalhe, Nicomédias, é que o local onde ele foi baleado, onde ele foi assassinado, é também uma área onde há uma atividade do comércio de entorpecentes. A polícia já registrou outro homicídio recentemente nesse local, e agora a polícia vai ter mais atenção a essas informações, a esse local. E o que se espera agora, Nicomédias, é o Curió Cantá. Diz que denúncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Carlos Chagas a descobrir quem e por que tiraram a vida do João Paulo Nicomédias. É, e a turma vai marcando, né, Vantônio? Se a pessoa está devendo alguma coisa, hoje se paga com a vida, né? Infelizmente, se paga com a vida. Com a vida. Antigamente se pagava com patrimônio, né? Hoje é com a própria vida. É, aí o pessoal sabe, ele fica naquele albergue ali, né? É, naquela casa ali de detenção, aquela casa de recuperação. Então vamos cercar a hora que está voltando, ou na hora que está saindo. E aí a espreita, né, na emboscada, seifa a vida da pessoa. É. Obrigado ao Fantoni Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui, Fantoni, no Balanço Geral.